Deputado Gilberto Nascimento, que ora preside esta sessão, colegas deputados e deputadas, o Brasil e mais 22 países da América Latina e do Caribe formam o Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, que foi fundado em 1964 com o objetivo de fortalecer a democracia e a integração regional. Nesta última semana, nos dias 14, 15 e 16, foi realizada lá no Panamá a 30ª Assembleia Geral do Parlatino. O Brasil esteve representado por cinco parlamentares. Naquela Assembleia, na 30ª Assembleia, o deputado Ildo Rocha, o deputado Luiz Lauro, o deputado Roberto Freire e os senadores Antônio Anastasia, que liderou a comitiva, e também o senador Antônio Carlos Magalhães. Durante a Assembleia, que ocorreu no prédio próprio, na sede do Parlatino, que é um prédio belíssimo, moderno, e que foi inaugurado no final de 2013, nós pudemos deliberar e aprovar, senador Miro Teixeira, senador, deputado Zé Carlos, deputado Miro Teixeira, deputado Júlio Marreto. Aprovamos nesta ocasião 19 marcos de leis. E esses marcos de lei, alguns vão me perguntar, para que é que servem esses marcos de leis? Esses marcos de lei orientam, orientam os países, os parlamentos, para que eles sejam construídos, projetos de leis, em nossos países, em diversos países da América Latina e os países caribenhos. Nós temos algumas leis, como é o caso do Código do Consumidor, que nasceu, senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, nasceu de um marco de lei, e dessas aprovada no Parlatino. Mas como membro permanente da Comissão de Assuntos Políticos, Municípios e Integração, discutimos as competências municipais desses 23 países. Quando eu disse o que compete aos municípios brasileiros, os outros 22 países ficaram admirados ao... Senhor presidente, só para concluir. Para concluir, senhor deputado. Ficaram admirados em saber que aqui no Brasil se descentralizam os serviços públicos e se concentra o tributo na mão da União. Se descentraliza para os municípios e se concentra a receita nas mãos da União, fazendo com que o povo brasileiro venha a sofrer muito por falta de saúde, de qualidade, uma educação onde as pessoas possam vir a ter igualdade durante a sua vida, igualdade perante a sociedade. Era isso, presidente, que ele tinha colocado. Muito obrigado. Temos uma sequência que não que sejam menos importantes a ação. Um segundo encaminhamento. O meu estado de São Paulo.